E aí, pessoal? Beleza aqui, Fernando Braseiro e hoje vou trazer para vocês aqui um daqueles que é o E aí, pessoal? Beleza aqui, Fernando Braseiro e hoje vou trazer para vocês aqui um daqueles clássicos absolutos do Mega Drive. Sim, Altered Beast. Eu nunca joguei esses, acreditam? Eu nunca vi... Como é que é que é a moral desse jogo? É um beat up baseado em monstros e tudo mais. Ele tem uma etapa que se transforma em monstros, não sei como é que é, porque eu nunca joguei. Opa, temos um botão de pulo. Olha ali a rasteira! A jogabilidade achei meio estranha. Ai, ai, ai! Tipo, alguns comandos, o jeito que ele bate. Ai, 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 oh, power up, foi power up. Olha ali rapaz, metemos hard pegos. Olha, rapaz. Olha, tem uns... é meio estranho né. Tem uns jogando... Volta! Volta! Não! Ela tá fugindo! Fujam! Estão agarrando! Toma! Aqui! Ah! Quando eu mato os lobinhos eu ganho uns power-up, louco! Nossa! Tá ficando meio... Meio Graciane Barbosa aqui, ô! O bonequinho! Ah! Ele não corre, né? Só essa rasteira! Essa rasteira baixa dele aqui... A rasteira baixa é bom, né? A rasteira aérea não deve existir! Ah, caramba! Eu tô apanhando demais! Eu tenho que matar os lobos! Eles que é bom! Aí! Olha aí, rapaz! Agora virei, bestão! Agora virei, bestão! Agora sim, rapaz! Metei a aranha de pegas! Ah! Agora virei, bestão! Vocês estão ralados na minha! Eu tenho aqui um ponto de vida, mas eu virei, bestão! Eita, pomba! Ah! Não dá! Tô só tomando não! Que 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 é, ô? Eita, pomba! Agora, agora lasca! Que que é isso? Eita, pomba! Aaaaah! Eita! Ahha, merdão! Ah morri de novo, game over, nossa mas agora eu já entendi rapaz, tem que matar os lobinhos, tem que matar os lobinhos para virar lobisomem, sai de dentro da preda, normal até ai tudo normal, um homem saindo de dentro da preda, ai rapaz, power up, tem que matar os lobinhos rapaz, esses zumbis ai estão só para estrovar, tem algum especial para botar os dois juntos? Vem cachorro, ah o cachorinho, o cachorro vermelho não me deu nada, nossa senhora, soco bem dado, vem vem, vem tranquilo, power up, ali rapaz, quando a gente virar a gracena barbosa, vem, vem, vem molinha, vem molinha, rapaz, eles estão ralando meu bestão, agora vem ai bestão, salve ai, salve ai, tem um lugarzinho certo para ficar aqui, oh, aqui onde eu estou vendo, vem vem, vem tranquilo, ah rapaz, achei o quanto certo, vem tranquilo, vem suave, vem, 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 ah moleque, gráficos e efeitos sonoros de alta qualidade, mas tudo bem, aqui é mega drive rapaz, ai rapaz, virou o zordo, está puxando meu poder monstro, guardia, torra bomba, poder monstro, eita, desci para o inferno, que que é isso rapaz, está meio estranho ali, parece que está ameaçando alguém, está com meio cara de vampiro, olhei pessoinha, olha ali rapaz, parece um totodoy slime, ai que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso, relógio, que meleca essa, ali rapaz, até a graminha vai me matar, olhou enviado, olha ali que que é isso rapaz, olha ali a joquinha da cabrinhaClendon quer me matar, ai não morri, levanta, levanta! Essa cobra mardita, eu quero pegar os lobinhos cinza Sai pra lá rapaz, não tem poder, eu não virei monstro ainda Sai, sai, sai que minha sunga ainda não tá tão apertada que virei monstro Ah, demora muito pra chutar Vem, vem poder Olha ali rapaz, virei da grão Não, larga minha cabeça, larga minha cabeça, larga minha cabeça Choque do trovo Não sou horrível o jogo de navezinha Vai pra lá Vem, vem, vem tranquilo Eu tô na última vida de novo Para, sacudejar rapaz Você tá doido, foi virei da grão Vem, vem ali Vem, vem ali Tá, vamo tentar mais uma vez. Aqui não dá pra ser tão na brutalidade, apesar de ser Altered Beast, né? Cara, você tem que ser besta. Mas não precisa ser uma besta completa como eu tô sendo. Aqui. Ah, mano. Ah, olha ali. Tem que dar dois golpes e eu fico rateando. Já perdi o ponto de vida, viu? Por ser besta. Não, volta, volta. Volta, volta. Será que tem remake? Alguma coisa assim da Altered Beast? Algo do tipo. Vem, Católico. São os católicos cinza que me interessam. Os católicos lá... Eita! Que isso? Para de me bater! Para de me bater, rapaz! Ó, esses aqui que me interessam. Queria poder... Power up, aqui ó. Só rasgar a roupa. Não rasga a roupa. É sinal que... Vem bolinha, vem bolinha. Olha, eu preciso de mais um. Doçam fortão aqui, rapaz. Graciano Barbosa. Manhã do Belo na veia. Ah, rasterinho. Ae, rapaz! Virei bestão! Meteoro de Pegasus! Aqui não tem muitos itens, né? E coisa de... Pela vida. É só virar bestão mesmo e enfrentar o boss. Ah, mordido! Vai poder, vai poder! Vem, vem, vem tranquilo. Agora tem que achar o pontinho. Aquele pontinho que eu não... Não tô mudando. Ó, tem que esperar aqui, ó. Que ele vai dar o choquezinho. Parabéns! Vai! Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aí... Ah, agora só meter soco. Ah, meter soco na barriga do monstro, ó. Esse pontinho aqui, ó. Pelo menos pro hotel onde eu achei foi aqui, ó. Na linha dessa estátua aqui atrás de mim, ó. Um ponto cego que ele joga os cabeção. Eu... Aí, rapaz! Jogo de cabeção, mas não funciona comigo. Aí, Lomão! Ah, rapaz! Route Clear Bonus! Não! Pegou meu poder de monstro! Jogo do inferno! Agora vou no pântano. Lutar contra monstros que querem comer minha cabeça e minhoquinhas. Ali, rapaz! Trilhazinha de terror lá nos 60 e 70. Pântano! Hahaha! Bom, vamo lá! Vamo pro pântano! Se agora não tiver poderzinho, né? Pântano! 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 Nessas horas já era pra eu estar com o poderzinho do lobo, olha aí rapaz, esse aqui parece o monstro daquilo do Goodex, aquele que a gente monta em cima, ai 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 no meu deveria ter mais voz, no meu não, é o erro do cachorro ai meu deus a live roda, eu tenho que virar monstro ai 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 meu deus Eu não virei monstro ainda, sai pra lá. Eu acho que eu só enfrento o bosque quando virei monstro. Olha. Aí, virei monstro. Será que esse dragame é estranho? Ah, o poder sumiu. Não, volta, volta. Aí. É, moleque. Choque do travão na veia. Agora ferrou, porque eu não entendi qual é a moral do olhão ali do monstro. Choque do travão. Porque o olho em si eu não consigo destruir. Será que eu tenho que desviar só dos olhão e atirar quando ele tá olhinho? Acho que vai ser mais desviamento do que atiramento. Ah, me acertou, mordido. Não, pegou na bunda do dragão. É, tá bom. Eu não esperava nada mais do que o game over. Mas foi bem bacaninha conhecer aqui o Altered Beast. De repente pegando na mãe essa segunda fase seria passável. Mas como a gente trabalha só com degustação aqui, né? Quando a gente joga pra zerar jogo que a gente já tem mais algum conhecimento. Enquanto, fica aqui a demonstração do Altered Beast. Que é um dos clássicos absolutos do Mega Drive. Tanto que quando tem jogo, esses cartuchinhos tinha 6 em 1, 10 em 1, 21, 51. Ele tava lá infiltrado no meio. Espero que vocês tenham curtido minimamente o meu desastre. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui, pessoal. Não esqueça, se inscreva no canal Braseiro. Se inscreva no Auditório da Web. E aqui no Retrogames BR 3.0, pessoal. Já falei de mais. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.